No cantinho de casa, aqui é o Márcio. Hoje eu tô muito feliz, pessoal. Afinal, plantei uma cebola aí, ó. Pra quem diz que você planta uma cebola e colhe uma cebola, você vai ver as grandes surpresas que eu tive aqui em casa aqui. Olha só, pessoal, quantas cebolas geraram através da cebola que eu plantei. Faz três meses que eu plantei a cebola, pessoal. Olha que incrível. Qual que é a época certa de você colher a cebola, pessoal? Quando as folhas estiverem bem sequinhas aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai colher a sua cebola. Você consegue tirar ela com bastante facilidade. Muita facilidade mesmo. É lógico, pessoal, que o tamanho da cebola está diretamente relacionado à quantidade de terra que você tem disponível pra você plantar ela. Olha só, pessoal. Deu cinco cebolas. Não, pessoal, eu tô muito satisfeito. Tô muito feliz aqui. Eu tô achando muito engraçado como que dá certo e não tem nenhum segredo. Então, pessoal, se você viu o vídeo anterior aí, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo aqui pra você acompanhar e você ver o resultado aí que foi super interessante pra você plantar cebola. Imagina, se você tem uma cebola aí que você picou pra você fazer alguma coisa, afinal, você pegando o final da cebola e reaproveitando ele, você pode plantar, você sempre vai ter cebola na sua casa. Portanto, você talvez aí vai ter que comprar muito menos cebolas. Ou então, talvez, se você não consome tanto, você vai estar até acabando com esse gasto a mais aí. Aqui em casa eu amo cebola. Então, assim, eu teria que plantar mais quantidade aí pra suprir realmente necessidade aqui de casa. Mas você pode ver que dá certo, pessoal. Vou até destacar elas aqui, ó. Olha só que bonitinha, pessoal, a cebola. Que bonitinha. E a gente pode replantar isso aqui também. Só que não vai ser o caso, né? Isso aqui eu vou... Vou fazer uma saladinha ali pra hora do almoço e, ó. Aproveitar a cebolinha que eu comi, que eu plantei aqui. Várias cebolas aí, ó. Que legal, né? Que legal, pessoal. E apenas na jardineirinha. Então, assim, tem pouquíssimo espaço. Se eu tivesse plantado em um pote de manteiga, ia ser a mesma coisa. Ia dar essa quantidade aqui, mais ou menos. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Se inscreva no canal. Aciona o sininho sempre pra ter novidades. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Que eu sempre faço questão de responder todo mundo, ok? Então, aquele abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.